Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar um vídeo, vai ser um vídeo rapidinho, só para mostrar para vocês sobre o que eu falei para vocês no vídeo anterior. No vídeo que ela estava escovando os dentinhos, eu comentei com vocês que ela tinha mania de, assim que o dente começava a amolecer, ela sentia que ele começava a amolecer, ela cutucava o dente até arrancar. Então foi isso que ela fez um dia depois de eu gravar aquele vídeo. Né, Monique? O que você fez com o seu dentinho? Hã? Não, o que você fez com o seu dentinho? Eu cortei. Cutucou? Hã, hã. Conta para o pessoal como que você arrancou o seu dentinho. É, esse aqui. Não é esse, é o lado fundão. Aqui. É isso, lado é um dente chato que você tirou. E como que você tirou? Sangrou muito? Porque eu desco. É, você sangrou a hora que você tirou? É, mas porque eu desco. É, gente, olha, esse é o dentinho, tá? Que ela tirou. Vocês podem ver, tá vendo? Ó, é um dente chato. É de leite ainda. Não sei se dá para vocês verem direitinho. E ela, simplesmente, o dente começou a amolecer. No mesmo dia, ela comentou comigo à noite, mãe, meu dente tá mole. Aí eu falei, não, cutuca. Aí no outro dia, de manhã, ela tava brincando com as coisinhas dela. Daqui a pouco ela vem com o dente na mão e com a boca com sangue, falando que tinha arrancado o dente. Quer dizer, ela arrancou o dente e o dente firme ainda ela arrancou. Então, por isso que ela tem essas falhas, como eu disse para vocês. Eu não sei se vocês passam por isso, se tem alguém que é inscrito no canal, que a filhinha ou filhinha especial faz esse tipo de coisa. Eu fico bem preocupada, muitas vezes, porque eu fico com medo dela se machucar quando ela faz isso. Porque qualquer coisa de diferente que tenha, machucado, ela cutuca, até a mesma gengiva. Às vezes dá afta na boca dela, ela fica mexendo nessa afta. Toda vez ela fica pondo a mão, fica cutucando. Se ela cai, se ela rala a perna ou se ela faz qualquer machucado, Toda vez que aquele machucado cria uma casquinha, ela cutuca, arranca a casquinha. Eu tenho que ficar pondo bandeja, eu preciso ir pondo fita, impedindo para que ela não fique cutucando isso. Cutucando o machucado dela. Então, se vocês tiverem, também passarem por isso, tiver alguma coisa parecida, algum problema parecido, comentem aí comigo, coloquem no comentário, tá? O que vocês costumam fazer para impedir, para tentar, sei lá, ajudar nisso. Porque eu já fui nas médicas, ela toma o remedinho dela de manhã, né? Que já é para a ansiedade. Mas eu não consigo evitar que ela faça isso, tá bom? E, Monique, o que você está fazendo agora? Conversa com o pessoal um pouquinho. Estou fazendo uma montanha. O que você está fazendo? Fala alto. A montanha de Lego. É? A montanha de Lego? E você gosta de montar os seus Legos? Uhum. É? Uhum. E quem que falou para você montar os seus Legos? Eu. Você que falou? Não foi a doutora que falou para você? Não? Não, eu. Ah, você que falou. Me inscreve no canal, deixe o seu like, aperte o sininho. Isso, gente. Façam, se vocês gostarem do vídeo. Não se inscreva. É, se inscreva. Não é não se inscreva, é se inscreva. Tá? Para a gente poder continuar postando, para ela ter mais visualizações, para o canalzinho dela crescer. Tá bom? Obrigada. Beijo para vocês.